Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem, graças a Deus, e no vídeo de hoje que nós temos três surpresas, tá? Então, tem um vlog desse jogo de banheiro lindo que eu fiz, que é do meu kit atacado para revenda. Vou mostrar todos os crochês prontos que eu tenho aqui, que vai embora com esse jogo. Tem muita coisa, Erika? Não, gente, tenho apenas dois pares de tapete que vão embora aqui. Junto com esse jogo, eu também tenho um pedido muito especial para vocês, tá? Não é sobre mim, eu vou falar certinho aí para quem que é esse pedido de ajuda, tá? Vou colocar aqui na mesa. Comecei o vídeo anterior como esse, tá? Então, vou mirar aqui na luz. Continua nublado aqui em Arirã, interior de São Paulo. Meu nome é Erika e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quero convidar você que está chegando agora pela primeira vez e gosta de crochê, que é o conteúdo aqui do canal, há mais de quatro anos e meio, a estar se inscrevendo aqui abaixo. Ative o sininho no modo todos e não esqueça, deixa aquele like que ajuda demais. Se puder ripar o vídeo, deixar um comentário aí. Fala qual desses três modelos vocês vão gostar mais, tá? Eu acho que é o jogo de banheiro. Ou será que aí do outro lado tem algumas pessoas que preferem os tapetes ali com desenhos mais simples, mais comuns, de repente mais pesado. Então, eu vou amar ler os comentários qual dos três modelos vocês gostaram mais. E também, gente, eu tenho um pedido muito importante. Quem assiste o vídeo da Cassilaine, talvez já vai estar sabendo, tá bom? Gente, estou começando aqui algumas vezes, né, aparecendo. Sei que vocês, algumas de vocês estão gostando muito, então eu fico muito feliz aí com o resultado. Vocês estarão vendo esse vídeo na terça-feira, à noite ou na quarta de manhã, tá bom? Então, gente, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de setembro de 2024. Se atentem às datas, porque o recado e o pedido de ajuda que eu vou estar fazendo aí pra vocês envolve aí essa semana. A gente precisa conseguir esse resultado até o final dessa semana, né? Se Deus abençoar aí até o dia 30 agora de setembro ou mais tardar aí na semana que vem, mas tem prazo, tá? Então, eu vou falar certinho pra vocês, peço um pouquinho de paciência. E pra você, né, que tá chegando agora e ainda não sabe, a casa ao lado, gente, tá em reforma, tá? Então, por isso, barulho lá, mas também serve de incentivo. O barulho atrapalha um pouquinho? Atrapalha. Mas serve de incentivo também pra você que tá aí do outro lado. Trabalhe, não deixe de postar os seus vídeos, não deixe de fazer as gravações. A não ser que, como eu falei aí em alguns vídeos anteriores, seja música, tá? Porque aí vai dar direitos autorais e realmente vai atrapalhar. Mas fora isso, trabalhe, não deixe de postar os seus vídeos. O barulho ali tá o dia inteiro, mas eles estão trabalhando de lá, eu estou trabalhando de cá, tá? Então, peço um pouquinho aí da paciência, da compreensão de vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo vão estar todas as informações, os materiais que eu utilizo, as videoaulas, tá? Quem quer confeccionar essas peças, a videoaula tá aí abaixo. O meu Instagram também. Fábrica de Barbantes tá em promoção. Já a etiqueta está com muitos produtos de lançamento. Então, vocês encontram tudo aqui abaixo, incluindo também a minha lista de produtos baratos da Shopee. Beleza? Gente, eu quero fazer um pedido muito importante pra vocês, tá? Que puderem ajudar, participar. Érica, não posso ajudar agora. Gente, tem muitas formas de ajudar, tá? Você pode compartilhar o vídeo em questão que eu vou falar pra você. Você pode chamar alguém. É uma rifa, tá? Primeiro era um pedido de ajuda e depois se tornou uma rifa. Mas pra um adolescente, tá? Que é o Nicolas, que tem 13 anos, tá? Eu vou deixar depois o videozinho dele aí pra quem não viu. A médica dele conversou comigo, entrou em contato comigo. A mãe autorizou a imagem dele. É um vídeo curtinho aí de 26 segundos. Mas o primeiro contato aqui abaixo vai ser o telefone, o WhatsApp da Cassilaine. Que tá em contato com a mãe do Nicolas e com o Nicolas todos os dias, tá? Ele precisa fazer uma cirurgia urgente. Ele tem leucemia e a mãe já perdeu um filho. Já perdeu o filho e já perdeu o marido pra essa doença. E a luta é agora pro Nicolas conseguir fazer essa cirurgia o mais rápido possível, tá? E a Cassilaine, com o intuito de ajudar, gente, ela tá fazendo uma rifa. Ela já fez dois vídeos lá no canal dela falando da rifa. E eu já vou deixar direto aqui pra quem não quiser assistir o vídeo. Fala, Érica, eu quero ajudar. Hoje eu tô pedindo realmente como uma mãe, né, como uma médica que me acompanha aqui no canal. Ela conversou comigo. A doutora Márcia, ela falou, Érica, você tem filho, né? Eu tenho filho, você tem filho. Então hoje o pedido é pras mães aí, pra quem puder ajudar. Quem não é mãe, mas enfim, se sentir sensibilizado e não é doar. Claro que se quiser doar, toda ajuda é bem-vinda. Se eu não me engano, o valor da cirurgia precisa de imediato conseguir. Eu vou deixar a fotinha, tá, do que a médica me mandou. Mas enfim, precisa a princípio 4 mil reais e se eu não me engano é 8 mil reais a cirurgia. Mas a Cassilaine explica certinho pra vocês. Então o primeiro WhatsApp aqui, quem quiser mais informações, o saber do que se trata. Eu vou deixar o WhatsApp da Cassilaine aqui. Vocês podem chamar ela lá, adquirir a rifa. Então é uma rifa, gente. Tanta gente faz rifa por aí. Eu mesmo tô com uma rifa aberta. Mas nesse caso, realmente, a Cassilaine tá procurando o máximo aí a ajudar. São rifas de barbante. Quem não quiser barbante, tem o Pix, o valor em dinheiro, tá. Então se você puder, se cada pessoa conseguir contribuir pra um número, pra dois números, já é uma ajuda muito grande. Então são 10 reais cada número. Sim, tô fazendo meu vídeo. Consegui comprar dois números, tá. Então sou sincera que eu consegui ajudar ali a primeiro momento. Antes de gravar esse vídeo, foi com dois números. Então quem puder estar ajudando, o WhatsApp da Cassilaine tá aqui abaixo. E o vídeo que ela gravou hoje mesmo, na terça-feira, que o vídeo tá indo pra vocês. O canal dela, tô olhando ali pra não errar. O canal dela é Atelier Laine Crochê. E a Laine, ela sempre traz aí os devocionais, né. E no meio do devocional ali, ela apresentou a rifa. Então, gente, é uma corrente realmente do bem. Eu vou deixar o videozinho dele aí, né, que eles me autorizaram a colocar no meu vídeo. Oi, bom dia. Eu sou o Nicolas, tenho 13 anos. E sofro de leucemia. Uma doença que já levou meu pai e meu irmão. E eu queria pedir a ajuda de vocês, para eu ter uma melhor qualidade de vida e ter mais tempo de vida. Para trocar meu coração, porque eu nasci com o coração fora do lugar. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Quem não puder, eu agradeço também. Então, pessoal, esse foi o Nicolas, tá? Ele tem apenas 13 anos de vida. E tá aí, precisa urgente dessa cirurgia. Como eu falei, a mãe já perdeu o outro filho mais velho. E já perdeu o marido. Então, a luta é pra ele, tá? Ela trabalha. A Cacilane já ajudou com outras vezes com barbantes. Ela entra em contato com eles sempre. Eles estão trabalhando, tá? São pessoas ali que tá na batalha. São humildos, mas estão trabalhando. Então, qualquer dúvida, o WhatsApp da Cacilane tá aqui. Conto com a ajuda de vocês. Pra divulgarem aí. Você não pode comprar no momento. Vê onde a outra pessoa fala, olha, esse menino tá precisando dessa cirurgia urgente. Parece que é no máximo até o dia 13. Vamos colocar aí até no máximo o dia 10. Mas essa rifa precisa ser fechada essa semana até o dia 30. Porque tem todo um procedimento, tá bom? Então, qualquer dúvida, o telefone da Cacilane tá aí abaixo. Certo? E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Que Deus abençoe todo mundo aí. Quem tá ajudando. Quem puder compartilhar o vídeo. Esse pedido de ajuda aí. Tá? Realmente é verdade. E como eu falei, a Lainé, ela tá se propondo a ajudar essa família. Que Deus abençoe que ele consiga o mais rápido possível essa cirurgia. Tá bom? Gente, as cores que eu utilizei aqui. Deixa eu pegar todas. Que fica mais fácil. Pessoal, lá do Instagram viu que eu estava trabalhando nesse jogo de banheiro. Eu utilizei aqui o cru. Gente, a câmera de frente, a imagem, ela pega certinho certas cores. Olha só. Então, esse daqui é o cru e o telha número 6 da FFA. Esse daqui, gente, eu não tenho certeza da cor dele. Mas dá pra vocês tirarem o print e ver se lá na fábrica tem essa cor disponível. Eu vou deixar o número da fábrica de barbantes FFA aqui na tela. Entre em contato nesse número aí. Vocês vão falar com a Fran. E, gente, tem 5 kits em promoção. Então, bora lá aproveitar que a promoção tá acabando. Lembrando que todos os kits, vocês escolhem a numeração dos fios e as cores também, tá? A entrega tá rápida e, graças a Deus, não precisa de CNPJ pra comprar. Esse daqui, gente, é o laranja. É uma cor bem viva. E esse daqui é o salmão. E, pra confeccionar o jogo de hoje, eu utilizei aqui essa agulha número 4. Que é da Clover, que eu comprei direto no armarinho São José. E, a propósito, vocês que assistiram o vídeo de ontem, no vídeo de ontem eu mostrei realmente quanto que eu paguei do barroco lá no armarinho São José. Como que você pode pagar de uma agulha dessa, original, 30 e poucos reais. Eu paguei 36 reais lá no armarinho São José. Então, finalizando esse vídeo aqui, eu vou deixar na tela só pra vocês clicarem em cima o vídeo de ontem. Onde eu tô ali com barrocos. Eu tô na capa, tem duas fotos minhas na capa. Uma é segurando as embalagens que foram, né? Do outro kit revenda que já tá a caminho da compradora. E o outro é uma caixa de barrocos. E lá também eu deixei o link e falei das agulhas. Agora, gente, eu vou virar o celular aqui pra mostrar esse jogo maravilhoso e as outras peças. Então, gente, vocês acreditam nisso? As únicas peças que eu tenho de crochê prontas aqui em casa são essas, tá? Aqui é um par de tapete Sofia, gente, que eu não coloquei ele pra venda porque eu queria demais fazer a passadeira dele. Não deu certo, já tá indo embora. Esse daqui, gente, eu também não divulguei a foto. Tava segurando porque é do nosso projeto Faça e Venda com Fio 8. Aquele único par de tapete tá indo embora também, gente, no Fio 8. Tá muito lindo. Eu vou abrir eles pra quem quiser tirar o print. Não esqueçam de falar aí qual que foi o mais bonito, tá? E aqui, gente, olha só. Tá o nosso jogo pronto com as etiquetas lá da Jai Etiquetas. Feito à mão no formato de nuvem pra combinar com esse bico. Eu vou deixar o número da Jai Etiquetas aí na tela pra você entrar em contato. E lembrando, gente, aqui na descrição e no primeiro comentário tá assim. Catálogo lá pra baixo. Tem vídeo aula, vai ter o número da Cassilaine, vai ter a vídeo aula, um monte de coisa aí vai tá assim. Para comprar etiquetas e aí tem a parte do catálogo que é o link. Vocês entram lá e já vê todos os formatos e cores diferentes da Jai Etiquetas. Ou então entra em contato nesse número e pede o link do catálogo, tá? Se puder falar que viu aqui no canal da Erika, vocês estarão ajudando muito aí nessa parceria aqui. Já passou aí, gente, de um ano e meio. Deixa eu ver que peça é essa. Essa daqui, gente, é a tampa do vaso. Ainda não pesei, tá? 298 gramas. Esse material aqui não tá leve. Então, o peso varia mesmo da marca de barbante que vocês estiverem utilizando. 291 gramas. E o nosso tapete com três flores, 346 gramas, gente. Olha que lindo. As pérolas que eu utilizei, esse tom aqui de ouro envelhecido. Olha que lindo. Pérola número 6. E, gente, a vídeo aula dessa flor vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E olha que flor linda. Sabe aquelas flores que a gente faz? A flor catavento, eu tenho vídeo aula aqui no canal, que quando a gente vai fechar o anel mágico, ela acaba estourando, dependendo do material. Essa daqui não tem perigo, gente. É bem facinha, é linda e é bem rasteirinho. Olha só. Realmente para aquelas clientes que não gostam aí de flores muito altas. Fazer balança, tesouras e demais embalagens, vocês encontram aí na lista de produtos da Shopee. E a primeira peça que eu estarei mostrando aqui, gente, é a tampa do vaso. Olha que linda que ficou. A tampa do vaso, nesse modelo, que é o jogo de banheiro Tati, ela tem nove carreiras entre as flores e o bico, tá? Então, nesse caso, eu diminuí as carreiras no cru. Então, eu fiz duas no cru, três aqui no salmão e quatro no laranja. E olha que linda que ela ficou. O tamanho dela, gente, é 48 de largura por 58 de comprimento. A redinha, gente, eu faço ela dessa forma em todas as peças. Gente, tá bem explicadinha. E como eu falo sempre em alguns vídeos, com essa redinha, a forma que eu meço ela, dá pra vocês colocarem ela em qualquer modelo. Olha que linda. Super econômica. E lá na videoaula que está aqui abaixo, eu deixo o peso que eu gastei de cada material. Assim, tipo, fiz as flores, quanto que eu gastei. Troquei de cor, quanto que eu gastei. E o peso da redinha também. Ela é bem econômica mesmo. E aqui eu coloco a mesma pérola que eu coloquei nas flores. Olha só, gente, que linda. Esse jogo tá o maior sucesso e faz parte aí do meu kit revenda. E aqui está, gente, nosso tapete com duas flores. Olha que gracinha. Pra quem quiser tirar o print aí, como mini tapete, fica lindo e super vende bem. Ainda mais agora, nessa época, né? De promoções, de tapetes chamarizes. Só tirar aqui, cortar. Tirar o print e depois cortar os excessos, gente. Olha que gracinha. O tamanho que eu sempre falo pras clientes é 50 de largura por 60 de comprimento. Alguns deles ficam com 61, com 62. Eu acho que uns dois jogos até agora, em mais de 30 jogos só, ficou com 59 centímetros de comprimento. Quantidade de carreiras aqui é a mesma. E se eu fosse vender separado esse tapete, aqui o meu valor de venda é de 30 reais a unidade ou 50 reais o parzinho. E aqui está, gente, nosso tapete com três flores. E olha a cor que linda. É essa cor, realmente, que tá aparecendo pra vocês. Porque como o tempo tá meio nublado, né? Não tem filtro, nada. É esse laranja vivo mesmo. O salmão tá muito bonito. O salmão, gente, ele tá um pouco mais fino, como vocês podem ver, do que as demais cores. Porém, assim que essa peça for lavada, ele vai inchar e vai fechar bem os pontinhos, tá? Olha que lindo a etiqueta. Esse daqui, gente, o tamanho padrão dele, que eu sempre tô falando, é 50 de largura por 68 de comprimento. Ele dá a impressão que tá um pouco amassadinho, gente, porque eu realmente finalizei ele e vim gravar aqui com vocês. Então, hoje ele não descansou, descansou ali só um pouquinho enquanto eu fui fazer a redinha da tampa do vaso. Olha que lindo. Então, 50 por 68 é a medida. O valor dele, gente, de um tapete desse aqui é de 40 reais a unidade e 70 reais o par. No kit atacado pra revenda, ele sai a 60 reais o par. Olha que lindo. Agora, eu vou aproveitar que eu tô mostrando, assim, na mesa, eu vou mostrar esses dois pares que estão aqui e depois eu abro o jogo completo aqui pra encerrarmos o vídeo e passar o valor final. E aqui está ele, gente, o nosso tapete no tom cru clássico. Olha que lindo. Tapete oval, faça e venda, Érica. Porém, esse daqui é no fio 8 e eu fiz pela videoaula da tampa do vaso. Então, quem viu aí o projeto faça e venda, Érica, né, o projeto faça e venda no fio 8, eu só fiz esse par de tapetes, mas a semana que vem aí ele volta com tudo. Então, eu vou ver um dia da semana pra trazer esse vídeo. O primeiro foi lançado numa quinta, eu vou ver se eu vou manter aí toda quinta-feira trazer par de tapete, que vai ser, sim, esse modelo, pra ser vendido uma unidade desse tapete, gente, 30 reais, por quê? Porque ele tá com 66 centímetros por 52 e ano fio 8. Então, tá um tapete realmente bem estruturado, porém, eu vou fazer a promoção de 4 por 100. Então, aí eu vou ver certinho se vai ser acima de 4, acima de 10. Então, vai ser um kit aí também pra revenda ou pra agregar a casa aí das pessoas. Quem tiver interesse, gente, e quiser entrar em contato, meu WhatsApp vai estar aí abaixo. Então, esses daqui eu vou fazer de várias cores, eu tenho várias cores aqui no barbante 8. Esse modelo vai ser feito apenas no fio 8, tá? Então, como eu falei, acima aí, eu vou ver se eu faço acima de 8 unidades ou acima de 10 unidades, 25 reais cada tapete, tá? E tá bem estruturado, porque, como eu falei, é fio 8. Tenho algumas cores aqui que eu mostrei naquele vídeo, que é o total de 16 quilos no barbante fio 8. Porém, eu pedi cores novas na fábrica, que eu não tinha aqui no fio 8, pra agregar nessa produção. Essa produção vai tanto consistir em tapetes de cor única, tá? Fica muito bonito. E, gente, as clientes, as pessoas crocheteiras, é fazer e vender esse modelo. Então, fica de dica aí, pra você também, que não sabe o que fazer na pronta entrega. Então, eu vou deixar a videoaula da tampa do vaso. Que no fio 8 ficou esse tapete maravilhoso. Porém, no tapete normal, no meu ponto, ele fica com 50, 52, se eu não me engano, de largura, por 72 de comprimento ou mais. Tem alguns que chegaram até 75, 76. Então, é um tapete aí, num excelente tamanho, tá bom? Então, ele fica bonito assim, de cor única. Ele fica lindo se fizer o meio e o bico de uma cor e o centro de outra. Então, eu vou trazer muitos assim, com inspiração de cores pra vocês. E também dá pra fazer o degradê. Dá pra fazer uma cor até aqui, onde começa a aumentar esse desenho. Quando começa a diminuir, dá pra entrar com a segunda cor e deixar o bico aí de outra cor. Lembrando, gente, que o tapete dye aqui do canal é esse mesmo modelo, porém, com tulipas. Então, fica muito bonito e tá o maior sucesso também. Então, não sabe o que é? Procura aí. Tapete dye é Erika Fernanda, que vai aparecer um tapete lindo, com desenho bem simples e com tulipa. Pra aquela cliente ali que não gosta de flores, mas que quer uma peça diferenciada, né? E com o charme da tulipa, que pode sim ser feito em cor lisa, como também agregar aí um multicolor, tá? Então, já passei o valor de venda. Se você tiver interesse aqui nesse modelo, então, nos próximos dias eu vou estar fazendo vários aí. Você pode entrar na fila de espera, tá? Lembrando, tanto jogos de banheiro como os pares de tapete precisam de pelo menos 50% da entrada pra entrar ali na espera. Tô com vaga agora pra novembro e esses são os últimos dias que eu estarei divulgando. Então, se você tem interesse nos kits revendo, o jogo de banheiro saiu 80 reais cada jogo, já me manda mensagem pra adquirir aí o seu kit. Já esse modelo aqui, gente, modelo Sofia, ele não entra no kit nem de pares de tapete e nem de jogo de banheiro. A intenção é fazer ele no kit jogo de passadeira, porque quando eu posto, é a foto dele, chama muita atenção e o tapete tá ficando grande, tá? Foi confeccionado aqui com barbante 6 e o comprimento desse daqui tá com 75 por 50. Então, tá um tamanho bem legal aí e acaba ficando, sim, um jogo econômico, porque ele é vazado, mas ele tem estrutura. Então, não é aquele modelo que fica dançando no chão, porque assim é que ele tem estrutura, que ele tem um pezinho e esse bico de leque não é econômico. Ele é rapidinho, mas não é econômico, então também dá um peso a mais ali na peça. Então, a intenção é fazer desse modelo aqui jogos de passadeira pra aquelas clientes que gostam do básico, que não gostam de flores, mas que tem um desenho lindo ali no meio, né? Porém, eu não dei conta de fazer, mas eu quero, sim, fazer os kits aqui de jogos de passadeira nesse modelo, com a passadeira ali em torno de 1,20m, um pouco mais, que é o total aqui de 4 desenhos. Eu tinha feito com 3 desenhos, gente, vende super rápido, mas não deu tempo. Porém, muitos compradores, né, muitas crocheteiras, clientes, estão entrando em contato comigo que vendem passadeiras na região delas com acima de 1,20m. Então, tô pensando em fazer esse modelo com 4 desenhos, tá? Caso você tenha interesse em jogo de passadeira, tenho vaga pra novembro, nesse modelo aqui vai ser 4 desenhos. Qual o tamanho exato que vai ficar, Érica? Preciso fazer a primeira passadeira com o meu ponto atual pra ver o tamanho que vai ficar, mas sim, vai passar de 1,20m, tá? Então, o kit aí acima de 5 passadeiras, meu WhatsApp tá aqui abaixo e por enquanto eu tenho sim vaga pra novembro. E aqui está, gente, mais um jogo de banheiro concluído, graças a Deus. Quem quiser tirar o print aí, só corta o excesso dos lados. Ventiladorzinho tá ali na mesa, gente, que não tem condições de ficar sem ele. Olha só, mais um jogo de banheiro aqui, confeccionado, né? E qual que é o seu valor de venda, Érica? O meu valor de venda tá sendo pro kit atacado pra revenda, tá? Então, essa compradora aqui, ela comprou cinco jogos e mais aqueles dois pares de tapete. O valor pra ela saiu cada jogo a 80 reais, tá bom? Então, como isso, Érica, esse jogo de banheiro aqui, nesse formato, nesse modelo, com várias cores diferentes, tá saindo aí a partir de 5, 80 reais cada jogo. Então, pensa aí, ela é aqui do estado de São Paulo, então, se ela fosse vender um jogo a 120 reais, no mínimo, gente, no mínimo a 120, tem lugares que dá pra vender a 150, talvez até mais. Então, no mínimo aí, dos mínimos, vendendo um jogo desse a 120 reais, a pessoa com o lucro de um jogo já vai estar pagando o frete ainda sobrando. Porque como é aqui no estado de São Paulo, ficou ali em torno de 30 reais. A maioria que eu tô fazendo a cotação aqui, tá ficando entre 29 a 33 reais, tá? Então, com o lucro de um jogo apenas vendendo por 120, que já é barato, já dá pra pagar o frete. E o restante dos lucros dos outros aí, é lucro, né? Tá ganhando aí um pouco mais, gente. Olha só, quis trazer ele aqui pra vocês. E em breve aí, na sequência, vocês vão vendo os outros 4 jogos. Érica, eu tenho interesse, como que eu faço? Me chama aqui no WhatsApp, eu vou deixar aqui na tela, gente, um vídeo, tá? Onde eu mostro um kit atacado pra revenda e eu mostro quais são os 3 modelos que estão disponíveis, tá? Tem esse modelo aqui de 80 reais, acima de 5 jogos. Tem aquele modelo que eu mostrei essa semana, preto com amarelo. Aquele modelo entrou no catálogo 100 reais, ele tá saindo acima de 5 jogos. E dá pra vender aí acima de 150 reais. Tem lugares que aquele jogo vale 220, 250, tá? Então, aqui vai sair por 100 reais. E aquele jogo com peludinho, né? Com franjas, com o tapete Beatriz, da Atelier Lore em Crochê. Ele tá saindo aqui, gente, uma super promoção, ele vai sair por 120 reais. Ô louco, Érica! Sim, gente, eu vou vender um daquele a 150. E atacado pra revenda, eu ia fazer a 130, acima de 5 jogos. Porém, pra arredondar ali o valor de 600 reais, eu arredondei ali pra ficar 120 reais cada jogo. Então, 5 jogos do Beatriz aqui vai sair por 600 reais. E sim, eu já tenho aí duas clientes que reservaram a sua vaga, tá? Lembrando, entre em contato comigo e 50% do valor pra entrar na agenda. E esses são realmente os últimos vídeos que eu estarei divulgando. Porque eu vou parar de pegar na agenda atacado pra revenda. Então, se você tem interesse, já me chama. Porque nos próximos dias eu vou parar de estar divulgando. Porque aí eu só vou fazer realmente pra autoentrega e trazer pro YouTube. E aí, aquele que ver primeiro levou. Então, se quiser garantir aí suas vendas de Natal, né? As vendas de Novembro e Dezembro, já me chama e não perca mais tempo. Gente, fiquem todos com Deus. Tá um grande beijo. Até o vídeo de amanhã. E não esqueçam, gente, volta lá se você perdeu o meu apelo no começo do vídeo pro Nicolas, tá? Que a Cacilane tava fazendo. O WhatsApp dela tá aqui abaixo. Bora lá, gente, comprar pelo menos um, dois números de rifa aí. Não tem condições agora. Compartilha os vídeos. Peça pra outras pessoas. Explica a situação. Mas o WhatsApp dela tá aqui abaixo. O vídeo dela. E não esqueçam de vir aqui no canal amanhã, quarta-feira. Quem que é de quem que é a peça da hashtag Crochê do Bem. E bora lá participar, gente. Tá se levantando aí uma nova união no YouTube. Uma nova fase, graças a Deus. Que as brigas vão parar? Não, não pare em lugar nenhum. Mas eu sei que tá vindo aí. Tô sabendo, tô sentindo. E pelo que eu tô analisando aí nos comentários de vários vídeos, tá chegando muita coisa boa aqui. Quanto mais pessoas se unindo pra fazer o bem, mais vai ser melhor pra todo mundo, né? Mas o bem realmente vai prevalecer e animar aí quem está desanimado, quem parou de gravar, de repente a voltar ou dar início ao seu canal. Porque aqui no YouTube tem lugar pra todo mundo, tá? Aqui é um trabalho, é um lugar que tem, gente. É uma chance de todo mundo conseguir aí o seu dinheiro a mais. O que não pode é desistir. Vocês viram que eu fiquei um tempão hoje, gente. Agora é quase meio dia. Eu fiquei um tempão com o barulho ali do lado, sem poder gravar. E iniciei esse vídeo gravando e nós estamos finalizando esse vídeo com silêncio. Então, é mais uma motivação. Nunca deixe de trabalhar, de sonhar e de correr atrás e de gravar esses vídeos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!